Bipoá Quem nunca conheceu uma pessoa assim Às vezes a gente tem até na nossa própria família Mas a gente pode escolher os amigos, os amores A gente quer estar perto e quer estar longe no mesmo tempo dessa pessoa, né? Porque ela é assim, bipoá Ele é doce, às vezes amargo, quente Outras horas, frio, gelado É essa a garapaça dos que padecem de depressão Ou da opressão dos dias Que nos empurra a busca de dinheiro, amor, diversão, realizações Qual vai ser a próxima emoção? Dos dias de solidão Fique em vida Como um cristal ou firme como uma rocha Panflete no rosto, estampe no peito Usa-se máscara Mas não se culpe Porque até o palhaço se pinta Talvez se encontre ao esboçar uma lágrima triste Ou uma carranca medonha Bipolar é assim, assado Tem lábios que aproxima E tem braços que se afastam Tem tédio na alma É de idas e vidas Deve seguir o ritmo das marés Ou as fases da lua Mas não é louco, não Não é louco